E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo E dessa vez aí eu tô trazendo uma notícia pra vocês aí que aconteceu no meu canal aí Muitos estão se perguntando Pô velho, o que aconteceu com o seu canal? O que aconteceu que ficou um tempo fora do ar? Você criou outro canal? Galera, infelizmente aí velho, algumas pessoas tem inveja da gente, tá ligado? Então é sempre assim na caminhada aí do YouTube até agora aí de dois anos mano Já passei por tudo, já passei por dois hackeios já do canal Já perdi muito vídeo, já perdi muita visualização E dessa vez aí desativaram o meu canal, entraram no meu canal, não sei como E entraram no meu canal lá, mudaram o meu nome, desativaram o meu canal E você está ligado que quando eu desativo o canal velho Tem canal que demora muito tempo pra voltar velho Tem uns que nem volta Aí tipo, aconteceu isso aí no meu canal, fui lá no YouTube lá Tipo, coloquei ele lá pra recuperar meu canal Mandei uma mensagem pro YouTube, eles me responderam lá Conseguiram retornar meu canal Mas eu fiquei mais ou menos umas três semanas sem canal Três semanas sem postar vídeo Fiquei desesperado galera, desesperado Sabe quando você perde um, tipo, um sonho Tipo, um sonho que você está tentando realizar faz tempo Você está batalhando pra conquistar E de repente acontece isso aí no seu canal Velho, eu chorei, cheguei a chorar galera Sem brincadeira Porque, mano, eu lembro, eu lembrei Passou na minha cabeça um filme velho Desde o começo quando eu comecei Comecei com aquela câmera pequenininha que eu tinha Uma qualidade ruim Tipo, sonhando com a GoPro Sonhando com alguns equipamentos Sonhando com algumas coisas Conquistei Gravei tudo pra vocês Foi em recordação Principalmente pra mim também Porque cada etapa da minha vida Eu gravei Presenciei o momento E acontece uma coisa dessa Fiquei muito triste pra caramba Abri outro canal É... Tava indo bem devagar o canal É... Difícil Só quem tem canal no YouTube Tá começando agora Sabe como que é difícil Eu lembro quando eu comecei meu canal Foi muito difícil galera Então por isso que eu fiquei desesperado Porque não é fácil, cara Não é fácil você conquistar um público Não é fácil você conquistar as visualizações Então... Isso aí pra quem conquista é mérito Então, tipo A pessoa que fica na internet Tipo, querendo... É... Tipo, passar a perna nas pessoas Abaixar, velho Que que a pessoa vai ganhar com isso, mano? Tipo, a gente... Pode até ganhar na terra aqui, velho Mas tem um deles lá Daí não falha Tudo ele vê E tem a lei de retorno, né, velho Tudo que você planta de mal Você vai colher, né, velho Então pra que você vai ficar plantando mal Se você tem que colher o mal Ninguém quer colher o mal, velho Então, tipo... É... Vamos, tipo, sonhar também, velho Vamos correr atrás de seus objetivos Eu vou conquistar seu público também, velho E é desse jeito, mano Fiquei muito triste Tipo, tava indo trabalhar sem motivação Muitas pessoas me ajudaram com palavras Agradeço a cada um de vocês É... Tem uns caras aí, velho Que é 100%, mano Obrigado a todos mesmo Que me apoiaram aí Que tava fortalecendo Os moleque lá do Face Que eu tenho lá, velho Pô, mano Só... Os caras que tá assistindo esse vídeo Já vai se notificar com o vídeo, velho Tem uns caras que é... Que é, tipo, inspiração pra mim, tá ligado? Os caras falam Não, mano Não desiste não Vai lá abrir outro canal Os caras se inscreveu Me ajudou também Então, velho Sem palavras, velho Sem palavras pra vocês Obrigado pelo apoio de vocês Vamos compartilhar os vídeos aí, velho Tipo, o YouTube Ele recupera o meu canal Meus vídeos Minhas visualizações E eu vou acreditar no meu sonho, tá ligado? E vou lutar por isso É... Eu quero trazer vídeo pra vocês, mano Eu sei que tem um pessoal aí Que curte meus vídeos Fica assistindo aí Tem gente que fica assistindo o dia inteiro, velho Meus vídeos Muitos já vieram me falar isso aí, velho Então, velho Pra que eu vou parar, tal? Eu vou continuar com o meu sonho Acreditando também Em vocês aí Que me assistem Obrigado a cada um de vocês Obrigado de verdade mesmo É... Eu... Tipo assim As pessoas aí que estão no meu canal Que estão chegando agora Que estão no sonho também De abrir um canal De crescer, velho Eu desejo toda a sorte Desse mundo pra vocês Eu sei quanto que é difícil Eu comecei de zero também No meu canal Sei quanto que é difícil Muito difícil Mas vocês vão conseguir também, velho Por que vocês não podem conseguir? Basta você acreditar Correr atrás, velho Que você conquista Tudo que você quiser na vida Você vai à luta Vai à luta Cai pra cima mesmo Que isso aí, velho Vai te levantar lá no alto, velho Sem... Isso aí Tipo Eu tenho... Eu tinha 6 mil inscritos É... É bastante pessoa É bastante pessoa sim, velho É muito difícil você conquistar 6 mil pessoas Antes de te acompanhar, velho É muito difícil E... Só alguns é poucos Mas pra mim é muito, velho Pra mim é muito E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Como vocês estão aqui no canal Ativar o sininho Compartilhar pra gerar o de novo Obrigado a todos vocês pelo apoio Pela motivação Sem palavras, galera Sem palavras Estamos voltando pro canal aí, lembrou? Estamos voltando pro canal aí Mano Vamos bagaçar nos vídeos mesmo Tá ligado? E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano Obrigado a todos pela força Pelo apoio Estamos pro canal de novo Bora E é isso aí